...para prevenir a violência, o uso de drogas e o bullying, os estudantes colocaram a criatividade para trabalhar. Com a ajuda de professores e amigos da escola, os alunos pegaram câmeras, arregaçaram as mangas e produziram um filme. Estamos nos bastidores de um filme. O diretor orienta os atores. A quadra e as salas de aula se transformam em cenários para uma produção de cinema. O curta-metragem do Du, Gente Mesmo Assim, é um projeto da escola Gabriel Vandone de Barros. A escola, que já tem no currículo quatro produções de áudio e vídeo, estreia o quinto trabalho desenvolvido exclusivamente pelos alunos e professores da escola. A aceitação dos professores e alunos foi bem satisfatória. A gente pretende estar realizando outros curta-metragem com certeza. E o resultado foi muito bom. O projeto foi levado a sério pelos participantes. Nenhum detalhe da produção foi esquecido. O filme é baseado na obra Tosco, de Gilberto Matje. Um livro adotado pela Rede Estadual de Ensino para lidar com temas desafiadores para os jovens. A evasão escolar, o bullying, que está tendo muita violência dentro da escola. E também ver como está a afetividade entre os pais, com os filhos. O texto do autor foi adaptado para as telas. Para o roteirista, esse foi um grande desafio. Nós temos crianças aqui, inclusive de sete, oito, nove anos, né? E o livro, certa parte, ele é um pouco mais forte. Eu também tive que fazer essa pesquisa para concretizar tudo isso. E eu fico satisfeito porque eu não sou da área de letras e eu fui convidado. E eu fiquei satisfeito porque é uma coisa a mais ainda que eu não sabia que eu tinha esse dom de fazer um roteiro para uma coisa tão boa que é para a escola. Depois de seis meses de produção, a escola está na expectativa. O saguão do anfiteatro anuncia entre os sucessos do cinema a obra feita pelos alunos. O elenco está ansioso para ver o resultado de seis meses de trabalho. Foi um meio também de nós nos aproximarmos, alunos, coordenação, professores e tentar mudar um pouco a realidade. A dificuldade maior foi enfrentar a câmera, ficar de frente, ficar sério, ter autocontrole com as coisas, sabe? Essa foi a maior dificuldade. O livro tosco conta a história de dramas e desafios vividos por um adolescente. Essa história ganhou uma pressão para o cinema. Alunos e professores produziram um curta-metragem que traz para a discussão na própria comunidade os desafios que serão enfrentados pelos jovens. Tanto empenho resultou em uma apresentação de qualidade que já está dando resultados. Nós já percebemos que a partir do momento em que foi trabalhado e está sendo trabalhada essa atividade, as crianças já melhoraram bastante. Porque esse filme, na verdade, ele trata a mudança de comportamento que realmente é possível, né? É uma criança que muitas vezes ele é desamparado, ele é maltratado. A partir do momento em que ele passa a ter um cuidado especial, que ele foge da questão do bullying, ele passa a ter um melhor desempenho. É o que retrata esse filme. O filme Dudu, gente, mesmo assim, será exibido em duas sessões na Escola Gabriel Vandone de Barros. A primeira será às sete e meia da noite e a segunda às nove e meia da noite. A escola fica na Avenida Nossa Senhora da Candelária, no bairro Maria Leite, a entrada é de graça.